E salve para quem acompanha o canal C3N Retro, onde você encontra o melhor dos anos 80 e 90, que é Renan Rangel. E no nosso vídeo anterior, a gente comentou sobre atores que já foram presos. E nos comentários, muita gente pediu, Renan fala sobre os cantores que também já foram presos. Aí logo de cara eu fui pesquisar, pessoal, Justin Bieber já foi preso nas paredes e eu falei, meu pai do céu, imagina a galera do passado rock'n'roll raiz lá. A Procuradoria de Miami, nos Estados Unidos, divulgou hoje vídeos da prisão do cantor Justin Bieber, flagrado sob efeito de álcool e maconha. E não podemos esquecer, é claro, o salve para os nossos inscritos, para a galera que está sempre acompanhando aí. Todo vídeo tem, pessoal. Então aqui vai para o Fernando Ropelato, a Ligia Cobal, o Cauã Silva e a Luana de Paula, que curte o rock'n'roll aí. E agora vamos falar do David Bowen, o camaleão do rock. David foi preso por crime de posse de meio quilo de maconha em março de 76, no hotel americana em Nova York, depois de um show que ele tinha feito por lá. Ele ficou preso por algumas horas antes de ser liberado sob fiança, mas por fim ele acabou se livrando de todas as acusações. Mr. Bowen maintains his innocence, he's never been arrested before in his life, and I think it's quite obvious, a man of his reputation, that if he were in fact involved in drugs in any way, he would have been arrested numerous times. What's your reaction to the treatment that you have received in this city? E uma curiosidade aqui, pessoal, muita gente pergunta, olha, ele tem um olho de cada cor, ele tem um olho de cada cor mesmo, pessoal, e aqui ele explica como isso aconteceu. Tell me the story of your eyes. The story of my eyes, let me take one out. When I was about 12 or 13, I had a very good friend called George, and probably the person at the time that I liked even more than George was his girlfriend, and I unfortunately started trying to date her, and so quite rightly, he hit me, and I ended up in hospital. It paralyzed the pupil. So, it's a very simple story. E agora vamos falar da Janis Joplin, que também entrou, hein, cara? Menos de um ano antes da sua morte prematura, Janis Joplin foi presa na Flórida, em 17 de novembro de 1969, por conduta desordeira, como resultado de seu comportamento em um show na noite anterior. Resumindo, galera, ela falou mal da polícia em cima do palco durante o show. No entanto, as acusações foram retiradas, com o juiz alegando que suas declarações foram dadas sobre o domínio da liberdade de expressão. E uma curiosidade aqui, pessoal, bem bacana, o filho do policial, que algemou a Janis Joplin quando ela foi presa, ele foi lá no programa do Trato Feito, lá na History, no canal History, pessoal, e ele foi vender a foto original da Janis Joplin quando ela foi presa. Confiram aí. Eu tenho a foto original da polícia quando a Janis Joplin foi presa em Tampa, em 1969. Ah, eu tô vendo que você também trouxe outros itens além da foto. Quem é aqui? É o meu pai, chefe da segurança do local, na noite do incidente, responsável pela detenção, ele que algemou. E não podia ficar de fora aqui o Waxer Rose, o pessoal que aprontou muito lá nos anos 90. Em um dos mais famosos incidentes de Axl Rose, em 1992, o cantor do Guns N' Roses mergulhou na multidão para tirar uma câmera de um membro da plateia. E aí, change that, change that. Come on, send that guy and change that. I'll take it, goddamn it. E aí, change that. E aí, change that. E foi isso aí, pessoal. Depois de alguns socos, né, ele deixou o palco e aí a confusão foi feia. A revolta rapidamente se seguiu e Axl Rose foi preso por danos à propriedade, agressão e incitar do mundo. Felizmente para Axl, o juiz retirou as acusações contra ele. E é claro que neste vídeo tinha que estar ele, o príncipe das trevas, Ozzy Osberg. Mas é claro que o príncipe das trevas não podia ficar de fora. Esta foto foi tirada em Memphis, em 15 de maio de 1984. De acordo com um relatório da polícia, Ozzy Osberg estava bêbado cambaleando e foi preso por intoxicação em público. O vocalista do Black Sabbath também foi preso no passado por agressão contra sua esposa, Cheryl Osberg, em 1989, e por urinar em Alamo, pessoal, na Califórnia, em 1982, enquanto usava o vestido de mulher. E aqui ele conta, pessoal, o episódio que ele comeu o morcego, ele falou que foi sem querer, ele pensou que foi de brinquedo. E um episódio, pessoal, que ele morreu de medo daqui, foi quando jogaram um sapo gigante no palco, ele pensou que era um bebê. Confira ele. Você sabe. Olha, boy! Ha, 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 ha! Can't we talk about you being crazy? I'm not crazy. Ha, 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 ha! Si! Because of the thing with the bat, when I bit the head off that bat, which I didn't know was a bat at the time, I thought it was one of those rubber toys things, but as soon as I crunched the head, I then realised, oh my God, what have I done, you know? I remember one night, distinctly remember one night, somebody threw this frog on stage, and it was the biggest frog I've ever saw, and landed on his back, and I thought, oh my God, I've taken this too far, someone saw a baby on stage. E agora chegou a vez do vocalista do The Doors, o Jim Morrison. Pessoal, tem um filme dele, que é o Vol Kilmer, que faz ele no filme, é um filmasso, pessoal, conta a vida do Jim Morrison, é um cara também bem loucão aí, que em concerto já foi preso umas par de vezes aí. Jim Morrison supostamente interagiu um pouco demais com o público, ele começava a ficar loucão, o pessoal tirava a roupa, e em março de 1969, é um show em Miami, na Flórida, quando supostamente teria revelado suas partes íntimas ao público, ele foi condenado no ano seguinte por exposição, indecente e profanação, mas ele e seus companheiros de banda sempre negaram veemente qualquer coisa, qualquer irregularidade, e apesar de ter falecido em 1971, o estado da Flórida só perdoou o pessoal em 2010. Jim Morrison, você está enfrentando 3.5 anos em prisão para o Miami incidental. O scope do esse trial vai além de rock e roll. É realmente sobre o First Amendment. O que nós estamos testando lá é a questão do artista freedom de expressão, E agora chegou a vez do rei do pop, o Michael Jackson e as cruzações de abuso de menores. O ano era 2003 e para quem duvidava que Michael Jackson não se entregaria, o cantor cumpriu sua palavra e se apresentou-se à delegacia de Santa Bárbara, na Califórnia. O cantor teve sua prisão preventiva decretada por acusações de abuso sexual de menores. Michael Jackson foi algemado logo que chegou a Santa Bárbara, ainda em seu jatinho. So my baby, we danced to three, and she looked at me. It was very bad what they did. It was very swollen, I want to say. You'll see, you'll see. We were given this photograph said to be taken after Michael Jackson was released on bail. Jackson says the swelling above his wrist is where the police handcuffed him. How did they do it? I mean, what physically, what did they do? With the handcuffs. The way they tied them too tight behind my back. Behind the back? Yeah, and putting it in a certain position, knowing that it's going to hurt and affect my back. Now I can't move. It keeps me from sleeping at night. E o que vocês acham é verdade? Foi tudo invenção pra ganhar dinheiro essa história do Michael Jackson aí? Comenta aí. E muita gente fala que ele tá vivo, hein, pessoal? Aquele funeral ali foi armação só pra ele dar uma fugida aí? Comenta aí também. Então, pra quem curtiu, pessoal, deixa aquele like. Quem não se inscreveu, seja bem-vindo aqui ao canal C3N Retro, onde você encontra o melhor dos anos 80 e 90. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!